Como escolher o buffet ideal para sua sala de jantar? Buffet, buffet bar, aparador, enfim, é aquele móvel de apoio que literalmente serve para apoiar, para dar suporte para a mesa e para as cadeiras. Normalmente, o buffet e o balcão, ele é composto por portas ou gavetas e tem compartimentos internos para você guardar e organizar suas louças, talheres, taças, copos, enfim. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a proporção. A medida do buffet tem que ser proporcional ao tamanho da mesa. Mesas menores, bifes menores. Mesas maiores, bifes maiores. Aqui a gente tem uma sala de jantar para quatro lugares, ideal para quem tem pouco espaço em casa, apartamentos pequenos. É um buffet que mede 1,20m de comprimento. Aqui ele tem três portas, compartimentos internos, olha. Isso é fundamental, você saber se você tem muita louça, pouca louça, se você precisa de muitos compartimentos dentro, você conhecer o que você tem na sua casa. Para a partir disso, você escolher o móvel ideal. Temos também aqueles modelos que são bifes bares, aparadores bares, que eles servem tanto para você guardar o que você tem. Então, aqui a gente tem um porta-talher, aqui embaixo dá para colocar prato, enfim. E eles também servem de apoio para colocar bebidas. Então, nesse caso, esse daqui já tem um casulo, né? Uma mini adega embutida e já acompanha a bandeja. Então, ele é um móvel completo. Dá para você colocar taças, guardar as garrafas. Ele é decorativo, ele é bonito, ele é funcional. Até porque tem a mistura de três materiais super importantes. A gente tem a madeira maciça, a gente tem o espelho, a gente tem a laca, o espelho aqui dentro da bandeja. Então, além de ser uma peça maravilhosa, ela é super funcional também. Porque tem a questão da bandeja, a questão do casulo para as garrafas e a questão do compartimento interno para você guardar suas louças. A outra dica como móvel de apoio para a mesa é o aparador. O aparador é uma peça mais leve visualmente. Às vezes, as pessoas não têm espaço para a porta abrir, né, do balcão. A alternativa é ou um balcão com porta de correr ou então um aparador. Às vezes, você não tem tanta louça para guardar, não tem necessidade, já tem espaço no armário da cozinha. Enfim, é uma peça mais leve visualmente, ela é mais clean e a gente consegue fazer a composição e a ambientação no tampo do aparador, né? Então, colocando uma bandeja com taças, fazendo um compositor de quadros na parede, colocando cachiçais, tudo isso conversando sempre com a sala de jantar, com a mesa e com as cadeiras. Vocês viram como nós temos inúmeras opções para servir como apoio para a sala de jantar? Saindo um pouco daqueles balcões convencionais. Outra opção é a gente colocar a cômoda bombê com um móvel de apoio para a mesa. Aqui a gente ambienta uma sala toda neoclássica, tem uma mesa redonda neoclássica, com as cadeiras neoclássicas, e um móvel de apoio é a cômoda bombê, que também pode ser utilizada. Rau de entrada, dormitórios, e por que não uma sala de jantar? Ela é um móvel de apoio super funcional, porque ela tem gavetas. Essa daqui especificamente, ela tem três gavetas, com um tampo de vidro em cima, então que dá uma proteção a mais, além de facilitar a limpeza. Então, além da funcionalidade, com certeza vai deixar a sua sala de jantar muito mais sofisticada e elegante. Agora, se você é daquele tipo de pessoa, que tem muita coisa para guardar, muita xícara, muito prato, muito talher, muito copo, enfim, você precisa de um móvel que realmente, com bastante compartimento interno, então a gente tem que pegar realmente um buffet, que seja proporcional ao tamanho da mesa. Esse daqui, ele está todo na madeira, com detalhe desse ripado maravilhoso, super moderno nas portas, e olha que bacana o compartimento interno. Aqui ele tem um porta-talher acoplado, e, gente, é um porta-talher removível. Então, se você não quiser utilizar essa parte com o porta-talher, pode tirar essa divisão, né, essa estrutura interna, e dá para você utilizar das duas maneiras. Então, aqui eu vou devolver. A parte de baixo, ela está livre para vocês guardarem o que quiserem guardar, e aqui do outro lado, mais espaço. Lembrando que você tem sempre que saber a medida da sua sala, para o móvel não ficar nem muito grande, e nem muito pequeno. Tem todos esses detalhes, né, essas informações, que aqui na loja, o pessoal tem total conhecimento para te ajudar. E para você que ainda quer mudar a sua casa, comprar móveis novos para a sua casa, para entregar agora, no final do ano, nós ainda temos algumas peças disponíveis para te entregar agora, nesse ano de 2020 ainda. Venham pessoalmente, tomaram um cappuccino bem gostoso aqui com a gente, e confere tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. Tchau, 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 tchau Obrigado.